Como você pode ver, em Brasília, portanto, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil inaugura com a Santa Missa a Campanha da Fraternidade, que este ano propõe ações efetivas para o saneamento básico visando à saúde das comunidades. O tema é Casa Comum, Nossa Responsabilidade, uma referência encíclica Laudato Si do Papa Francisco sobre o meio ambiente. Uma campanha da fraternidade ecumênica e preocupada com o saneamento básico no Brasil. Esse ano, o lema bíblico vem do livro de Amós, que diz Quero ver o direito brotar como fonte e correr a justiça, qual riacho que não seca? Unidas, as igrejas católica, episcopal anglicana do Brasil, evangélica de confissão luterana no Brasil, síria ortodoxa de Antioquia e presbiteriana unida se empenham à luz da fé na busca por políticas públicas e atitudes responsáveis que garantam a integridade e o futuro de nossa casa comum. O cuidado da casa comum exige que a gente tenha mudanças de hábitos de vida. A gente vive hoje um surto do zika vírus, da dengue e assim por diante. E, na verdade, isso demonstra e reflete a forma como nós lidamos com o lixo e com o meio ambiente. Uma das novidades desta quarta edição da campanha ecumênica é a participação da Miserior, entidade episcopal da Igreja Católica da Alemanha, que trabalha na cooperação para o desenvolvimento na Ásia, África e América Latina. A campanha traz a reflexão do saneamento básico, direito humano fundamental e reforça sua importância para garantir desenvolvimento, saúde integral e qualidade de vida. É um tema que exige bastante, vai certamente despertar bastante interesse, bastante reflexão e eu espero também bastante oração. A campanha da fraternidade vai nos ajudar, como tem nos ajudado nos últimos anos. E a campanha ecumênica nos ajudará também a despertarmos ainda mais para essa responsabilidade de vivermos o Evangelho em comum.